Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 22 de setembro de 2023 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você experimentará muitas emoções enquanto a Lua dá seu impulso final através de Sagitário, querido Virgem, o que pode inspirar transformação e compromissos pessoais. Aline-se com o seu eu mais criativo à medida que a tarde chega e Luna entra em Capricórnio, incentivando você a encontrar o que inspira arte e paixão. Enquanto isso, Vênus e Quirão se alinham no alto, ajudando você a liberar dúvidas, padrões prejudiciais e aquilo que não lhe serve mais. Considere estabelecer limites para reservar tempo para cuidar de si mesmo quando Saturno for ativado, lembrando de cuidar de si mesmo. Você sentirá uma mudança pouco antes da meia-noite, quando o Sol entrar em Libra, evocando temas sobre luxo, finanças e segurança. Você precisa ter um estado de espírito mais flexível, mas hoje é provável que você insista e se recuse a ouvir o bom senso ou os bons conselhos. Essa rigidez de sua parte provavelmente criará alguma tensão tanto em casa quanto no trabalho. A única solução é tentar manter a mente aberta e ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Experimente misturar as coisas hoje, Virgem. Com o Sol confiante em seu signo formando um ângulo de apoio ao Plutão transformacional em sua zona de criatividade, vale a pena testar algumas novas abordagens com colegas, clientes e qualquer pessoa que pareça propensa a opor-se. Quanto mais você insistir, mais eles reagirão, então tente uma abordagem diferente, como pedir a opinião deles sobre algo antes de oferecer a sua, ou dar-lhes qualquer ordem de marcha. Quando se sentem ouvidos, podem não ficar tão na defensiva. Suas emoções e suas obrigações podem estar em desacordo hoje, mas essa não é exatamente a informação mais recente que chega ao seu feed de mídia social há um bom tempo. A lua está se movendo pela sua quarta casa fundamental do lar e da família, então você está mais interessado em fazer ninhos do que em qualquer outra coisa no momento. Essa energia descontraída sofre um grande controle. No entanto, quando ao longo do dia a luna formará uma quadratura tensa com Saturno Cármico em peixes e sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais. Um parceiro de negócios ou um assunto romântico pode surgir e exigir sua atenção quando você estiver menos preparado para lidar com isso. Se você puder, afaste-se educadamente da mesa de negociações. Mas se não, lembre-se de respirar profundamente e não deixar ninguém encurralá-lo. Essa não é a maneira de lidar com os negócios. Na primeira metade do dia, querido virginiano, é preciso trabalhar e você pode enfrentar regras, problemas técnicos ou interrupções e bloqueios que prejudicam seus planos. Um parceiro também pode não ser muito comprometedor. Há momentos melhores para avançar com planos com Marte em um aspecto menor, mais difícil, em relação a Saturno. Pode haver desejos não expressos ou uma sensação de que você deseja algo, mas não consegue entender o que é tente não permitir que distrações como essas interfiram em seus objetivos. Gastar mais tempo aperfeiçoando seus empreendimentos acabará funcionando a seu favor. Essas energias desafiadoras diminuem à medida que o dia avança. Remoer os problemas parece mais um desperdício de sua preciosa energia e tempo. Um aspecto Vênus que não entra em jogo e pode produzir uma oportunidade para revitalizar um relacionamento ou se reconectar com seu mundo interior. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Algo em sua vida pessoal pode chamar sua atenção, virgem. Pode ser um desafio concentrar-se no trabalho quando pode haver pequenos incêndios em toda sua vida pessoal durante a lua crescente em Sagitário hoje. A munação inspirará uma crise, então você pode sentir que há assuntos pessoais que são mais importantes de cuidar do que objetivos profissionais. Mais tarde, você poderá gostar que haja mais estrutura e menos surpresas no restante do seu dia de trabalho, quando a lua entrar em seu detrimento, Capricórnio. Use a lua negativa para encontrar o seu equilíbrio. A energia lunar traz grande profundidade hoje e você é incentivado a pensar em maneiras novas e inventivas de administrar suas finanças e até mesmo obter mais renda usando seu espírito criativo. É melhor passar algum tempo consigo mesmo e não se envolver em assuntos emocionais pesados, pois isso pode impedir que o seu espírito criativo flua livremente neste momento. Passe algum tempo entre a natureza, pois isso ajuda a equilibrar e ancorar você. Tente não permitir que as pressões financeiras levem a melhor sobre você. Mantenha as coisas leves com cristais como a Pedra do Sol e a Olite, que melhoram o seu humor e mantém você concentrado e com os pés no chão. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de setembro são 15, 24, 37, 19, 28, 50 Amor diário A época dos aniversários agora é apenas uma visão retrospectiva, virgem. Hoje, o poderoso Sol encerrará seu trânsito pela sua primeira casa solar de identidade, também conhecida como signo do zodíaco. Esperançosamente, você se deleitou com a energia fabulosa de ter nossa luminária brilhante revigorando seu coração, espírito, mente e corpo. Você ainda manterá o poder dele pelas horas restantes de hoje, então reserve um momento para refletir sobre quaisquer últimos empreendimentos pessoais ou românticos que você gostaria de desenvolver no próximo ano. Se anexado, fale sobre planos divertidos que gostariam de fazer juntos. Se for solteiro, procure potenciais pretendentes e deslumbres com sua força e integridade. Você sabe como simplesmente relaxar com seu parceiro em casa e ainda assim conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair para fazer algo divertido? É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas questões para refletir, já que a luz está em Sagitário e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar mais tempo com seu parceiro onde vocês não estão fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. Um indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é ser capaz de estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho. Mil coisas exigem sua atenção hoje e você pode se sentir desmembrado. Seja gentil consigo mesmo. Sente-se um pouco e pense no curso de ação. Então planeje e haja de acordo. Você pode encontrar um velho amigo hoje. Alguém também falará sobre uma oferta interessante e você poderá ficar tentado a ir em frente. Visualize o resultado final e depois dê um passo. Quanto você se permite descansar? Você se permite um tempo apenas para ser, relaxar e rejuvenescer? A luz está em Sagitário e na sua quarta casa e pede que você reflita sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuarmos a trabalhar com eficiência e produtividade é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer as nossas reservas de energia para podermos continuar. Saúde. Você está cheio de energia hoje, o que se refletirá em suas ações? Você também desfruta de boa saúde em geral. Você pode planejar alguma rotina de saúde hoje, caso a esteja ignorando há algum tempo. Você pode ter que se expor ao sol durante o trabalho, então leve um guarda-chuva com você, pois você pode ter tendência a desenvolver dor de cabeça no final do dia. Este é um ótimo dia para experimentar coisas novas, aprender novos conceitos, estudar e pesquisar. Você se sente atraído por atividades que o desafiam mentalmente, por isso não se intimide com trabalhos cognitivamente desafiadores. Limpe ainda mais sua mente com atividades como yoga ou meditação. Água marinha é uma pedra que purifica o espírito e remove a negatividade do seu campo energético. Trabalhar com esta pedra também melhora ainda mais as habilidades cognitivas. No café da manhã, experimente preparar um smoothie ou um shake de proteína, virgem. Hoje é melhor começar o dia com algo leve e farto, e essas bebidas vão te dar muita energia. Família e amigos Cuide hoje da saúde de um parente idoso. É provável que você esteja preocupado com outras coisas e preste menos atenção ao seu parceiro, mas receberá muito apoio prático e emocional valioso dele. Ele pela também pode ajudá-lo com questões financeiras hoje. Portanto, não deixe de demonstrar seu agradecimento, mesmo que seja em pequena escala. Tentar encontrar um equilíbrio entre o que você quer e o que as outras pessoas querem pode ser um pouco difícil em um dia como este, então não se esforce se acabar em uma situação que o deixe um pouco menos confortável. A lua intuitiva está se movendo pela sua quarta casa fundamental do lar e da família, deixando você com um humor bastante sensível e dando-lhe o desejo de fazer pouco mais do que apenas cuidar da casa. Infelizmente, essa energia receberá uma distração do sóbrio Saturno em sua sétima casa de parcerias românticas, prejudicando seus planos. Talvez alguém apareça do nada exigindo sua atenção, exigindo que você coloque seus planos no gelo, ou talvez alguém consiga apertar todos os seus botões de maneira totalmente errada. Acalme as coisas hoje e verifique você mesmo um passo de cada vez. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonados geminianos Com sorte touro Sua cor da sorte hoje Dourado Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!